Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um seriado da Netflix que está bombando não só aqui na Ásia, mas como no mundo. Mas como tudo que faz sucesso também tem polêmica e aqui no Japão ele está sendo acusado de plágio. Vem comigo saber tudo sobre mais esta polêmica. Squid Game. Menos de 15 dias depois de estrear na Netflix a série coreana Round 6 ou Round 5 se lançada como Squid Game em alguns países e aqui no Japão é chamado de Squid Game ou Jogo da Lula. E sobre jogos mortais com pessoas falidas com o Lula, os brasileiros estão bem familiarizados, né? Eu não podia perder essa. O seriado se tornou o número 1 do momento na maioria dos países onde o serviço funciona, disse o CEO da empresa Ted Sarandos em um evento sobre tecnologia nos Estados Unidos. Segundo ele, os números atuais apontam para uma grande probabilidade da série se tornar a maior de todas na história da plataforma. A série viralizou em todo o mundo na internet ao fundir jogos infantis populares antes da era digital com desafios de sobrevivências mortais. Já aqui na mídia asiática, o programa mais recente da Netflix está sendo atacado por uma série de acusações de plágio. Embora a ideia de um date match baseado em sobrevivência não seja nova, alguns usuários de internet afirmaram que há muitas semelhanças que não terminam com o eredo. Então, para você entender toda essa polêmica que está rolando, especialmente aqui no Japão, já se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações e se você gosta também de conteúdo sobre filmes e seriados aqui da Ásia, deixa nos comentários para mim. Então, vamos lá. Um, dois, três. Já se inscreveu? Ah, então. Estão salvos para a próxima fase. Vamos só ver um pouco sobre do que se trata para todo mundo ficar situado. Tem um pouco de spoiler, mas nada que o teaser e a própria propaganda já não entregue, que, ao meu ver, entrega muito. Criada pelo coreano Yang Dong-hyuk, a série mostra uma série de personagens sem grana e desesperados que competem por um prêmio em dinheiro. Apesar da competição ser com brincadeiras de criança, como cabo de guerra, uma mistura de estátua e com pega-pega, a disputa é violenta e os participantes competem até a morte. Portanto, é uma série de terror cuja indicação é para maiores de 18 anos. Dong-hyuk, que também escreveu o roteiro e dirigiu a série, é conhecido por navegar entre diversos gêneros cinematográficos. Seus filmes mais famosos são um trailer violento de Crucible, uma comédia familiar Miss Wayne e um romance histórico de Fortress. Para criar a série Round 6, idealizado ao longo de 10 anos, o cineasta se inspirou em mangás japoneses que liam em cafés em uma época da vida em que ele estava sem dinheiro. A ideia que inicialmente seria um filme acabou se tornando um projeto maior. Ele disse assim, Eu falo abertamente que tirei grande inspiração de mangás e animes japoneses ao longo dos anos, afirmou o diretor a revista Varite. Entre as histórias que ele gostava de ler estão os mangás Beito Royale, que vocês devem conhecer de 2000 a 2005, e Liar Game de 2005 a 2015. Coreano e Universal, assim como outras produções coreanas recentes com sucesso mundial, como o filme Parasita, que foi o vencedor do Oscar de 2020, Round 6 tem ao mesmo tempo tramas pessoais tipicamente coreanas e personagens universais, com as quais qualquer pessoa consegue se identificar, até porque todos nós somos gente, né? E vivemos no mesmo planeta. Isso tem muito em comum com o filme japonês As The God Will, A Vontade dos Deuses, que estreou em 2014. Uma cena específica, já no primeiro episódio de Squid Game, onde os personagens são mortos sucessivamente, né? Em um jogo enchantil chamado Red Light Green Light, é semelhante à cena de The God Will. Só que o The God Will é bem japonês, né? E ela foi ambientada num jeito bem coreano. Então ele foi acusado de derrubar a premissa desse filme. Ambos os jogos apresentam uma contagem regressiva, com cabeças gigantes de boneca. No entanto, o diretor negou as acusações e afirma que ele teve a ideia no início, porque a escrita do roteiro já estava em desenvolvimento desde 2008. Conforme foi noticiado na Stray's Times, o programa foi adiado por falta de interesse, e só começou a ser produzido quando a Netflix apostou no projeto. O cineasta disse que In God's Will foi criado na década de 2010, seguindo o conceito inicial de criar o Squid Game, que ele veio depois de passar por vários mangás de gênero Survival. Embora estivesse receoso de reivindicar o legítimo dono do incidente, ele admitiu. Mas se eu fosse forçada a contar isso, diria que fui o primeiro a fazê-lo. Mas os espectadores acham que o filme japonês surgiu há mais tempo, mesmo que o roteiro já estivesse lá. Ele poderia ter feito de forma que não houvesse tantas cenas idênticas. Ter estas muitas cenas familiares é meio difícil de acreditar que elas eram inicialmente dele. Muitos questionaram. Ter várias cenas que até foram filmadas da mesma forma sugerem que o diretor teve referência. Isso é óbvio. Continua os comentários da audiência que não se convenceu muito não sobre o que não é plágio. E sobre se haverá uma segunda temporada ou não, o diretor disse Não tenho planos bem desenvolvidos para o Squid Game 2. É muito cansativo pensar nisso. Felizmente, após notar a popularidade do enredo, ele revela que não descartou a ideia de trabalhar em uma sequência para o Round 6. Se eu fizesse a continuação, certamente eu não faria sozinho. Eu consideraria usar uma sala de escritores ou de roteiristas e gostaria de vários diretores experientes. Esse foi o seu argumento. Mas ainda na entrevista ele disse que estava bastante satisfeito já com o sucesso que teve, mas que produzir o programa foi estressante e por isso ele não pretende repetir esse efeito tão cedo. Ele disse que não sou muito no trabalho de equipe e que ele também gosta de trabalhar sozinho. E que esse método mais introspectivo foi o que realmente o ajudou a ter sucesso nesses últimos anos. Agora, falando de mim, eu confesso que a impressão dessa série não foi muito boa. A gente que mora aqui na Ásia vive cansada, a maioria das pessoas são endividadas, então a série parece que traz um peso negativo. E você não quer ter esse peso negativo no seu curto fim de semana. Já os mais jovens gostaram muito. E eu como roteirista, eu acho que um diretor como roteirista acrescenta muito na personalidade da sua obra. Os asiáticos são metódicos, perfeccionistas e não deixam as coisas rolar em soltas, nem para improviso. Eu particularmente gosto muito dessas características, de ter o controle da cena. Mas o cenário lúdico com aquele terror me lembrou muito o episódio de Black Mirror, o primeiro episódio da terceira temporada, que foi intitulado o Nose Dive, em português queda livre. Onde o mundo era tudo aquela cor pastel, perfeitinho, tudo certinho para postar nas redes sociais. E aqui na Ásia, do primeiro mundo, é assim. A gente abre a porta, já dá para fotografar, fazer live, porque tudo é fotogênico, bonitinho e interessante. Mas aqui na Ásia, a gente já está acostumado com essas temáticas. Mas eu creio que o sucesso foi porque o Ocidente está descobrindo agora, principalmente por causa da Netflix, esse jeitinho asiático de fazer os seriados e filmes. Tem um cadrama que eu gosto muito, que é O Pousando no Amor. Esse é o título em português, né? E ele trouxe grandes problemas para a Coreia do Norte e para a China, mesmo sendo uma comédia romântica. Mas se isso eu vou fazer um outro vídeo, será assunto para o próximo vídeo. Eu gosto de seriados tipo aquele Noite Adentro. E eu maratonei Noite Adentro mesmo. E também, né, fala sobre os dramas pessoais, num cenário universal, numa temática apocalíptica. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, é uma recomendação que eu faço para vocês. Bem, no mais, se o Squid Game é plágio ou não, vai ser difícil dizer e provar. Mas se for também, não é algo, né, nem bom, nem ruim, pois aqui na Ásia as temáticas são tão comuns, esse tipo de coisa, né, em mangá, filme, seriado. Então a ideia aí vai dar sorte de quem consegue reutilizar e produzir e fazer sucesso. Eu mesma estou escrevendo um livro de distopia que tem um elemento que eu vi num filme recente coreano, para variar, né, e eu fiquei muito decepcionada. Mas eu escrevi bem antes desse filme, né, e nunca vi nada assim ainda usado em filmes. Mas agora eu já desencoquei com isso, né. Então existem épocas onde os meios, né, as ideias estão no ar e estão aí para ser criadas. E faz sucesso quem tem mais recurso ou quem tem mais sorte. Então, gente, vocês também assistiram Squid Game? Vocês também gostaram? Vocês estão com medo de chegar em casa ou estar no meio da rua e receber aquele cartãozinho? Ai, gente, isso aqui no Japão não acontece, não. Vai acontecer lá na Coreia do Sul, né? Quem sabe eles recebem e aparecem lá na Coreia do Norte. Mas, bem, eu queria que vocês comentassem aqui para mim, se vocês já assistiram esse seriado, se vocês sabiam dessa polêmica que está rolando aqui no Japão, e se vocês também assistiram o filme, né, que as pessoas estão acusando de plágio. É um filme bem japonês, vi o teaser, né, já tinha visto já naquela época que foi lançado, e ele é bem japonês, com as temáticas japonês, tem aquele gatinho da sorte, e é tipo mais um pesadelo colegial, né. O Squid Game é uma temática mais coreana, porém o enredo é o mesmo. E o que pesou muito na questão das pessoas, né, acusarem de plágio, a própria audiência acusar de plágio, foi que muitas cenas, né, foram rodadas de uma forma muito parecida um do outro. Mas se você for ver, né, o cinema asiático, eles têm essa semelhança mesmo. Mas independente, né, disso, de ser plágio ou de não ser plágio, o que importa, né, é se as pessoas estão assistindo ou não. E para a Netflix, na verdade, é isso que no final vai importar. Se viraliza, é eles que ganham com isso. Então, se você gosta dessa temática, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative os sininhos das notificações, e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!